Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Joisson Moraes. Pessoal, estamos aqui em Anitta Garibaldi, na Serra Catarinense. Vamos filmar uma lida aqui com boi carreira, vamos conhecer um vivente aqui que tem uma lida antiga muito legal. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente, tá? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. E você, tudo bem? Graças a Deus. Tá forte, hein? Tá forte. Então tá bom. Conte um pouco da história dessa propriedade para nós. Essa propriedade que era do meu filho? Como é que é o seu nome certo? Nelson Motta, seu tio. Nelson Motta. Aqui era do falecido pai, na verdade. Daí ficou para o meu irmão mais novo e eu morava fora, morei 16 anos fora. Daí vim embora e comprei do meu irmão, eu morava lá naquela casa da frente. Ah, tá. Aí eu troquei com o meu irmão e comprei para ficar aqui. Daí vim embora, fez 11 anos que eu vim embora. Aí eu moro aqui. Tá, você se criou na roça? É, daí fui embora, morei 16 anos fora e voltei. Fora onde? Guabiruba. Na cidade? É. Como é que foi a experiência de uma pessoa que saiu da roça e foi para a cidade? Ah, foi boa. Daí tipo, a gente foi para lá trabalhar de empregado. Trabalhar com caminhão. Trabalhei 15 anos. Daí voltei. Daí resolvi de voltar. Um dia peguei. Voltei para cá. Meu pai tinha morrido faz um ano. Voltei aqui. Faz 11 anos que eu tô aqui. Faz 12 anos que ele morreu. O Nelson, o que que te trouxe de volta? É que eu gostava do mundo daqui. Gostava e gosto. Eu gosto de andar com porco, cavalo, cachorro, gado. Daí a gente... Teu forte é bicho. É, a gente gosta na verdade. Se criei com isso. Isso é uma lida muito... que te dá muita satisfação, é isso? Isso. Qual é que a área da propriedade em hectare, assim? Aqui é... a área aqui dá umas 28 hectare, eu acho. 28 hectare. Minha. Daí tem do meu irmão. Daí dos meus irmãos, que nós já tinham 11 irmãos e cada um ficou com um pedaço. Entendi. Daí você ajuda... É, eu fiquei com quatro partes e daí os outros tem. Meu irmão tem duas. Escapar do vento aqui um pouquinho? Tem duas. E daí eu arrendei dele. Agora ele vem embora. Ah, do ano que vem diz que vai criar um gadinho. Ah. Não, boa, boa. Qual que é o sentimento que você tem de morar nesse lugar, assim? Ah, aqui é muito bom, né? A gente gosta e... na verdade nasceu, se criou aqui, né? Nós morávamos um pouquinho pra lá. Tem uma tapera velha. Meu pai mudou aqui, mas é muito bom aqui. E eu... eu gosto de sítio, coisa. Cidade não... Não é contigo? Foi bom. Trabalhei, ganhei uns trocos, mas aqui não me criei, eu acho melhor. Uhum. Acho bom. Então, nós vamos mexer com o que é hoje. Mexer com uma junta de boia carreira. Junta de boia. Não tão bem domado, mas já dá pra dar uma andada. Pois é. E com quem que você aprendeu? Dá pra nós ir caminhando? Você vai sortar um porco aqui agora, né? É. Aí eu... aprendi com o... tipo, estudi antigamente, já tirou um boi, agora ninguém mais vem. Mas daí agora... esse dia eu cheguei e a gente não precisa, não tem trator. Vamos domar um juntinho pra puxar um... Puxar um alheio, um balanque, uma coisa. Comecei a domar uns 60 dias, mas tão indo bem. É? Vamos, vamos mostrar. Será um servicinho. Vou fechar essa porca, véi. Fecha aqui. E largar um leitão aqui ali embaixo. Ah, vai sortar os leitões. Ó, pessoal, vai pegar um vento aí. Aqui, ó. Tem um porco aqui no estilo antigo, ó. Ah, vou tocar. Pessoal, vai pegar um vento aí agora. Só consegue pegando o vento aqui mais um pouco. Tem uma galinha ali, o tanto de pinto mesmo. Ah, que leitãozado, véi. Vá aqui na frente que eu quero tirar uma foto pra você que vocês foram. Né, pessoal? Vamos pegar a canga aqui. Quer ver que só... só para um pouquinho pra prazer com nós. Quer ver? Conte uma coisa pra nós. O... você... Como é que é essa moda ali que você... Deixa eu achar uma luz melhor. Aqui. Como é que você... A gente recolhe a porca e sorto os leitões? Como é que é? É. Por quê? Sorto a porca cedo e... Fico até meio-dia sorto. No meio-dia eu recolho ela e... Ela fica só em roda esquerda lá por causa dos leitões. Não sai longe. Ah... E de tarde, no meio-dia eu fecho ela e sorto os leitões. Daí eles ficam aí por roda. Por causa da porca e não vai longe? É, fio da porca, né? Agora desmamaram e ficam aí. De tardinha eu trato e fecho. Amanhã você larga a porca. E ficam... Eles dormem juntos no caso? Não, dormem separado. Ah, sim. Agora eu já desmamei e sábado passado desmamei. Ah, tá. Fecha os leitões lá e a porca ali. Com quantos dias estão esses leitões aí mais ou menos? Deve estar com uns... Cinquenta dias, sessenta. Quantos leitões tem ali? Onze. Onze leitões da mesma porca? Não, oito da porca e três da outra. Hum... Você veja bem uma coisa muito abençoada um porco, né? Você imagina criar oito numa pancada, né? Enquanto a vaca cria um... E o porco cria oito, cria até mais. Tem porca cria às vezes dez, doze. Depende da porca. Como é que foi a tua infância por aí? Qual é a sua memória que tem as recordações que você tem? Ah, recordação indo na aula aí, meio... Discutindo que é piazado, né, Vornir. Fazendo uma... E daí nós estudava aqui numa escolinha, não tinha colégio. Depois, quando teve o colégio lá, estudei só dois anos. Eu dei o pai quebrou a perna. Daí já fiquei por aí e não estudei mais. Estudei só até sexto ano. Só sexto ano. Quantos quilômetros era que você ia estudar? Eu estudava aqui numa escolinha aqui, ó. Dá uns... Uns quinhentos metros, pouco mais. Mas os meus irmãos iam a pé até lá em cima no asfalto. Bah... E lá no... No pai do Vornir, eu estudava lá e... E daí depois no Coral dei, são mais velhos. Não sei bem certo, mas uns estudaram ali. E eu acho que os outros mais perto de mim estudaram no Coral. Quantos irmãos? São minhas onze. Onze? Ah, que turma, hein? Uma turmada. Como é que era... Como é que ia ter bastante irmão? Compartilhe com nós. É bom... Porque hoje as pessoas novas não sabem o que é ter bastante irmão. É bom ter bastante irmão, na verdade. Tipo assim, às vezes dá alguma desavencinha, mas isso é normal de... Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas é bom ter bastante irmão. É... Mas como é que é a infância, assim, você tendo bastante irmão? Conta pra nós, senhora, alguma história. A infância era fechando terneira aí, tirando leite. Jogava bola, veio a noite cinta até fechar o terneiro e vinha pra casa já com medo da bronca. Mas era assim a infância da piazada. Essa aqui é uma canga, é isso? É. Com quem que... Essa canga aqui era sua, era do seu pai? Essa canga, na verdade, eu peguei do Josmar. Tem umas cangas ali, mas daí não tinha uma canga maligiana, eu peguei essa aqui. Tem umas cangas ali, mas é mais pesada, os boizinhos dão meio pequeno, eu peguei uma maligiana. E o seu pai lidava com bois, essas coisas? O pai lidava. E você lidava com ele? Foi com o seu pai? Sim, quando era... Eu puxava milho e carreta de longe, na verdade. Com as carretas grandes, assim, de... Só que era roda de... De carreta, assim, de madeira, de raio. Ah. E agora inventaram umas deles. Uhum. Isso aqui eu comprei esse tempinho, até que era arrumar um caixãozinho maior, os boizinhos tão pequenos. Quero ir treinando pra eles puxarem uma coisa. Comprei agora, faz um mês e pouquinho. E já... E já... Os bois, nós já vamos andar nessa casa. Andamos? Já andamos lá. Vamos dar uma vorta. Mas então tá... É... Quanto é alguma particularidade de domar, assim? Quantas juntas você domou até hoje? Eu domei só umas três juntas, na verdade, de boi. E cavalo. Também domei uns três, quatro cavalos, assim, de vez em quando que eu domo. Mas daí parei, a gente sofre bastante uma cavalo. E daí a gente lida e tem serviço. Daí essa aqui eu tô domando só juntinha. Pô, pra ficar aí. Pra andar, buscar uma lenha, um palanque. Pra tirar uma pedrinha da lavoura, vai ali, tiro com a carreta. E serve, na verdade. Que ninguém mais tem. E é barato porque não gastar a diz, não tem problema, né? Não. Escute uma particularidade. A gente, a gente hoje até nem entende muito. Eu vou fazer bastante perguntas pro senhor, de boi e tal. Se você domar e, tipo, você tem que tá pegando direto, ou depois de domado você pode ficar dois, três meses sem pegar? O certo é quando tá domando, pelo menos, tem que pegar meio direto. Eu pego um dia sim, um dia não. Pra domar, até que dome bem. Vamos mostrando que parou o vento. Depois pode ficar mais tempo sem domar. Eu tenho que achar uma corda aqui também. Mais... Olha a canga ali depois. Mais tempo sem... Mas depois que tiver manso, pode ficar mais tempo sem pegar. Mas, tipo, dá de ficar 60 dias, ficou assim? Depois de tá bem domado dá. Esses aí são até toro ainda, tem que castrar. Ah, tu vai castrar. Tem que castrar. Olha só. E eles são diferentes, né? São, não achei igual pra comprar. Comprei meio diferente e... Mas quero fazer uma de igual, mais pra frente. Quero fazer uma de dois igualzinho. Uhum. O ano que vem, se eu puder. Pessoal, nós encontramos aqui uma relíquia. Uma coisa que fazia muito tempo que eu não vi. Essa aqui é uma capa, ó. A capa do gaúcho, ó. Dando a cavalo. Uhum. Quantos anos tem essa capa? Ah, essa aqui, né? Nem sei, meu Deus. Deve ter muito mais de 50. Olha só. Aí você bota a botô e tira as mãos por aqui. Uhum. Ela não tem braço, ó, pessoal. Ela não tem... Ela só tem esse... Como é que é? Um buraco aqui, né? Pra você guiar o bicho, né? Pra você guiar o cavalo andando. Pra você guiar o cavalo, ó. Você botou ela e... Sabe o que que meu avô falava, Zé Capire? Que era o preço de um terneiro. É. Um terneiro pequeno, ele falava. Hoje quase ninguém mais tem dessa aqui. Essa não existe, né? Essa capa aqui, ela tem... Ela tem essa particularidade aqui, ó. Que dá de ver que é antiga, ó. Essa... Eu não sei o nome disso aqui. Forro. Forro, né? Forro. Ele tem esse forro aqui. Que dá de ver que é daquela... Ó, é da ideal. A marca ideal. Pessoal, se você tem alguma experiência com esse tipo de capa, deixa um comentário pra nós. E ele tem uma particularidade. Você monta a cavala, ele cobre a anca do animal, né? O cavalo montaria tudo. Aham. Olha o tamanho, pessoal. Isso aqui é uma coisa que praticamente não existe. Digamos que aqui em Anitta você não acha. Uma que outra você vai achar. Acho que dessa aqui, a de algum antigo aí acha. Mas não tem mais da... É difícil. É pouca gente que tem. Uhum. Só que engordou mesmo. E o senhor usa? Assim no dia a dia, na litro? Precisa lidar isso aí a cavalo já choveu. Não tem que ser com essa, não tem? E ela não passa água, né? Não. O que tiver embaixo aí não... Não moe. Não moe. Beleza. Não. 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 Não tem que ser com essa aqui na verdade. São manso. São manso. Eu quero que o senhor fique aqui na... Meio que é assim que eu quero fazer uma foto. Pode olhar pra mim, pessoal. Show de bom. Pegar essas cortes. Estão pra eles. Desenvolveu esses becos, né? Carregamos lá. Esse aqui dá pra fazer um ouro também. Tá. O homem tá igual no outro. 350? 360 esse de cá. Esse aqui tem o peso aí. Tem o balanço aí. Aham. O de cá. É 310, 320. Hoje dão mais. Dão mais. Nunca meti menos grito aqui pra mim. Desenvolveu, cara. Tá. Vezinho. Aqui também é um bolito. Carregueva lá na caminhoneta. Olha. Puxa. Eu vou buscar pra aí. Esse aqui tá bom. Tá tão bom. Vai ter na ida, bicho. É porque eles estavam se... Sabe? Se atenta daqui um pouco aí. Tivou uma vaca de folhinho. É um pedido. Você lhe dá vinho. Quando eu ver o bolito avança. Pode ser manso. Vai ser mais perigoso. Se você não obedece, não é fácil. Tá. Como é que é o nome desse serviço que o senhor tá fazendo aqui? Esse aqui nós falamos uma joia. Só que daí é furado o chifre aqui. E ali passado tipo um tento. Uma corta como não dá. O chifre é mole. Eu fiz tipo um cabrecinho meio afacão. Ah. Você fez um improviso. Que é você amarrar... Amarrar um no outro, no caso. É. Ajoiar. Levar na orelha. Ah. E passa uma vortinha lá na orelha dele. Daí ele obedece mais fácil? Depois de ficar bem manso, obedece. Ah, enquanto... Comia fez meio teima um pouco. Aí teima. Legal. Mas olha, é show de bola isso aqui, gente. Olha. E... Pois é. Tem uma música do Elton Saldanha que fala... O Ajojo que nos une, pessoal. E o Ajojo que nos une, nesse caso... É... É um pequeno tento que une um chifre ao outro, né? Que faz os dois trabalhar junto. Isso é o Ajojo. Que coisa, hein? E tudo tem o jeito certo, hein? Vai, vai, vai. Olha aí, pessoal. Eles estão inteiros ainda, né? São uns... Os tourinhos. Escute, me diga uma coisa. Por que que tem que castrar eles? Castrar porque o bicho fica touro e vai crescendo. E daí começa a brigar aí entre um e outro e até na gente pra você avançar. Ah, se tem uma vaquinha... Ó, que tem uma vaquinha lá reinando, né? Isso. Daí se... Daí eles não prestam atenção no serviço. Vamos querer. Não, eles vão lá brigar e querer fazer folia, né? Ah, tá. Muito bom. E é bom deixar a tourinha um pouquinho pra engrossar o pescoço. Ah, é uma técnica isso. É uma técnica. Vamos deixar até... Se nós pudermos aguentar até na entrada do inverno. Daí vamos castrar na entrada do inverno. Ah, essa é a meta. Se eles não fazerem barco. E o legal, o que eu achei muito bacana, é esse contraste. Porque geralmente o boi carreira ele é parecido, né? É, geralmente é. Só que daí como não tinha dois parecidos, eu até ia trocar aquele por um igual a esse. Como era um chifrinho mole pequeno. Mas aí os boizinhos eram mansos e meio de acordo. Deixei. Vamos deixar assim mesmo. Um do acordo e outro do outro. O senhor considera eles uns boi tranquilo pra lidar? Tranquilo. 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 Que lugar bonito esse seu aqui? Como é que é o nome aqui mesmo? Deixa eu dar um... Que é... Capelo do Divino. Capelo do Divino, pessoal. Anitta Garibaldi, na Serra Catarinense. É... A cidade Anitta tem homenagem à revolucionária Anitta, né? É. A gente vem bastante aqui perto da nossa cidade. Nós viemos bastante por aqui, Filma. Tem muita coisa boa aqui na Anitta, né? Tem, né? Tem bastante coisa boa. Qual que é o serviço que o senhor usa pros boi? Qual que é o primeiro serviço que o senhor dá pra eles? O primeiro serviço, tipo, pra começar a domar? É. Geralmente tem... Às vezes a gente é cunhera, eles deixam aqui dentro um pouco pra eles aprenderem a andar junto. Em canga, pra eles aprenderem a caminhar. Depois eles aprenderem a caminhar com a canga, daí é fácil. O problema é ter eles aprenderem a caminhar. Às vezes um deita, o outro não quer andar, emperra. Hum... Aí tem que ir ajeitando até que ele caminhe. Depois ele aprender a caminhar daí, com a canga no pescoço, daí é fácil. O senhor considera o boi um bicho inteligente? É inteligente. O bicho é inteligente. O senhor considera ele inteligente como um cavalo, assim? Um... Ou o cavalo é mais? Não, acho que ele é pequeno, tipo um cavalo. Porque como é que o bicho obedece pela orelha e tudo? Você manda parar, ele para. Aí o senhor deu um grito aqui... É. O bicho é inteligente. Ele vai acostumando com a pessoa. Você vai chamando, arrumando o bicho e vai ficando inteligente. Gosta de mexer com boi assim? Gosta. Ah, você imagina. Tá. E daí, daí tá. Encangou ele. Qual que é a primeira função? A primeira função é a gente bota uma correntinha, uma zorrinha que tem de arrasto ali. Se você quiser dar uma porta, é dama. Está ali na frente. Ah, vamos. Pega uma furquinha e prega umas tábuas e faz uma zorra. Nós chamamos zorra. Chamamos zorra. Vamos conhecer essa zorra. E daí, para você não andar a pé, você começa a puxar aquilo ali. Daqui a pouco a gente já consegue levar você em cima. Daí você vai andando. Depois bota num carretão. Coloca na... Puxar a madeira de arrasto. Daí o bicho vai aprendendo. O senhor chega... Uma pergunta. O senhor chega a... A lavrar com eles? A botar no arado? Ou não existe? Ou não existe? Hoje quase não existe serviço de arado. Por causa que o pessoal é tudo no plantio direto e coisa. Mas antigamente era só no arado. O senhor não vai ser preciso botar? Para mim não. Porque daí uma lavoura dessa aqui, essa aqui é plantada com trator no carro? Essa aí é banhada e plantada. Ah, tá. Legal. Cara, eu gostei. Eles são muito tranquilos, né? Escuta, eles têm uma característica. É só quando eles são pequenos que eles andam com a cabeça mais baixa? E quando começa a domar eles não tem prática por causa do peso da canga. Eles andam com a cabeça baixa. Ah. Aí se você botar um pezinho para puxar eles levantam. E com o tempo eles vão levantar. Normal a cabeça levanta. É porque ele tem um pezinho ali, né? Eles não estão bem treinadinhos, né? Beleza. Vamos andar aí, cara. Olha aí, pessoal. Os boicarros de Anitta Garibaldi. E se o senhor quiser virar para a direita e para a esquerda eles vão entender por nome daqui a pouco? É negrito. É negrito. É negrito e barroso, ó. Eles vão também. Já estão bem descendo. Olha aí. Negrito. Ah, puxou a corda da esquerda, o barroso vai. Vai. Ele tem uma dobra lá na orelha, né? Uma volta da corda. Pode falar. Azul. É isso aqui, ó. Meu feitos pacão. Só para a gente andar em cima quando começa a domar, ó. Para não andar a pé. Uhum. Ah, engatou lá na canga. Engata aqui. Quer ver? Agora o vírus aqui já sai embarcado. Quer ver? Vai. Valô. Valeu. Vai. Ó. 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 Olha só, pessoal. Uma zorrinha, hein? Estou fazendo uma andar a pé. Então. Aham. Olha só, hein? Que show. E a zorra é usada para que tipo de serviço? Antigamente, para puxar pedra. Daí fazia uma zorra bem reforçada para o pessoal tirar pedra. Puxar pedra para fazer taipa. Isso, né? É. Esse aqui eu fiz só para me tomar e antigamente era puxar pedra com a zorra bem vente. Para eles aprenderem. Só para ele melhor para puxar. Aham. Não, eles estão bem de acordo. Bárbaridade. Colocou. Vira. Vai. 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 Aqui. Tem que ficar mais fácil de via. Ó. Legal. Olá. Eles geralmente tem um que puxa mais, tem um que é mais bardosinho. É. É difícil? É. Esse aqui, por enquanto são meio novos, mas puxa até meio pareia, mas sempre tem um que puxa mais, quando estão bem práticos e terminam a dobra, sempre tem um que puxa mais do outro. Tá aqui a turminha. Não, para 60 dias de canga estão muito bem. A vó de carreta, nesse final. Uma pergunta, aquela argola que vai no nariz do boi, você usa? Não. Para quem é aquela argola? Para mançar o bicho, para domar mais fácil, para fazer um boi mais teimosinho, que obedece mais ali. Ah, daí no focinho ele obedece mais. Beleza. Agora o senhor vai botar no carro, para nós dar uma volta. Vamos, vamos, vai. Vamos, vai. Ali, ali. Boa, moleque. É, o bicho é muito inteligente, ele tem muita compreensão. Vou encostar por lá que é melhor. Vamos, vira. Olha só, pessoal, passando por cima do... É cambão que se chama esse do meio? Como é que é? Mas chama cabeçaio. Cabeçaio, pessoal. Isso aqui, ó. Que vai engatar aqui, ó. É, eu digo, uma coisa tem que ter muita paciência para lidar com o boi, né? Tem. Olha. Eu acredito que o pessoal jovem já não tem essa paciência. Olha só. Aqui é melhor para andar, né? Mas macio. Ah, tá. Olha só, pessoal. Coisa espetacular. Aqui é no estilo antigo, na moda antiga, né? É. Agora, dá uma satisfação na pessoa, né? Depois de você... Quem gosta, assim, não tem coisa pior, né? Depois de tanto serviço, porque dá serviço... Dá serviço. Até chegar num ponto desse, gente. Agora, se precisar buscar uma lenha, uma coisa, já está servindo. Aham. E... Pois é. Você veja bem que antigamente era o meio de transporte, né? Tipo assim, ele vai fazer quantos quilômetros numa hora? Já fez uma base? Vai fazer uns... Uns sete. Sete quilômetros? É como andar de a pé, né? Porque eu estou aqui caminhando de a pé bem tranquilo. Eu vou subir aqui em cima. Suba. Vamos junto aqui, amigo. O homem do rodeio. O senhor chegou a laçar na seleção de Anitta, que eu estava vendo? Eu laçei umas vezes aí que deu a seleção, eu laçei. Vai. Olha só, pessoal. Você do canal vem junto. Só aí não esquece, compartilha esse vídeo aí. Mande no grupo das famílias. Para as pessoas ver nossas aventuras aqui no canal. Aqui é cheio de vídeo nesse estilo, tá? Aqui o senhor não está batendo neles, né? É só uma cordinha. Eu só estou vendo o senhor encostar. Vai. Vamos... Deixar bem claro. É, deixar bem claro. Porque é o seguinte, se você for bater, pessoal, ele fica a marca no boi, né? Aqui só com a corda devagarinho, só para o bicho andar. Só para ele respeitar, né? É. Vai. Ah, que beleza, meu. Então. Olha, só que esse pneu aqui, ele é melhor, né? É. Vai. Olha. Ele é mais desenvolvido para andar. Ali está os porquinhos. Vamos. O forte do senhor é bicho, né? O senhor gosta de bicho, né? É. Eu gosto de porco e tudo que é bicho. Eu criei uma vaca ali. Tem um gado e criei para lá. Ah, tá. Vamos. Mas eu vi que tu tem um cavalo bonito ali, né? A égua. É uma égua. Que raça que é? Crioula. Ah, crioulo. Crioulo é o cavalo nosso do gaúcho aqui do sul, né? Vamos. Espera. Ó, aqui vai virando, ó, pessoal. Alegre. Vai. Olha só. E vamos junto. Aqui eu vou lendo essa corda. Aqui, ó. A Fórmula 1 da roça, né? Uma vez tinha em Serro Negro, né? Corrida de carro de boi. Vai. Vai. Olha só, hein? Tem freio aqui. Ah, tem freio. Ó, segurou. Escuta, ele chega a... Arrastou a roda. Vai chegar a quantos quilos esses boi? Ah, vai chegar a uns 500, 600 quilos cada um. Chega tranquilo. Se deixar eles se criar mais uns dois anos. Bem tranquilo. E quantos anos ele fica dando serviço? Ah, se deixar, fica anos dando serviço, né? Quantos anos? A previsão tua é deixar quantos anos neles? Ah, deixar uns dois, três anos aí de domar uns novinhos e vender uns grandes, né? Ah, daí você vende a junta de boi. Eu vende a junta de boi. Prontinha daí. Pronta. Se alguém interessar aí, daí doma outros dois. Ah. Uma dupla prontinha, como essa aqui, vai ser quanto? Ah, sei lá, mas eu valo tipo o preço que... A gente não pode ir até lá, a gente não sabe, o bicho cresce e às vezes dá bão, né? Ah, tá. Parece que teve um cara que falou no canal que é um quilo e meio por um. Tá mais ou menos? Ou é mais que isso, de repente? Tá mais ou menos. Um boi grano dá, tá mais ou menos. Vai dar, é? Vai dar lá, 15 conto. Dá boa. No dinheiro de hoje, um boi de 600 quilos, uma dupla. No caso, prontinha do mato. É isso aí. Beleza. Pessoal, nós vamos simular aqui uma arrastando tora, né? Olha só. Aqui tem uma tora. Ali a corrente, né? Pode falar. Só que tá no marpão, não sei se era do vô, não sei se era do pai, mas tem uns aninhos. Como é que é o nome disso? Sim. Aqui é ferrão. O certo era uma marreta, mas eu tô com o machado. Vai com o machado. Você vai fincar ali pra... Ah, olha só. Passou ali o ferrão. Se você viu alguma lida dessa aí, deixa um comentário pra nós. Ele fica com o ferrão, só um pouquinho. Tank. Principalmente tora, né? É. Você viu trabalhar mais que uma junta junto assim? É três juntas já puxando tora. Uma tora, três juntas puxando. E como que ele vai sincronizar? A puxada. A puxada. A puxada grita com o boi. Ele segue tudo junto e vão levando. Se um não pode, mas aí com dois ou três leva. Se facilitar vai até o boi junto. Vai. Se daqui a pouco não quer, né? Olha só, pessoal, que legal. Gente, isso aqui é um... Isso aqui é uma coisa de antigamente, né? Na roça. Que nem aqui no município da Anitta Garibaldi. Quantas juntas de boi você sabe que tem? Ah, eu sei duas aí pra vando do marmeleiro, mas tem. O pessoal ainda usa até. E tirando isso, não tem mais? Não tem, mas tem. Tinha família que perto da casa, tinha seis juntas. Capaz, ó. Vizinho nosso ali. Aham. Olha só, pessoal. Olha como é que desengata o ferrão, pessoal. Olha só, muito simples. Pessoal, aqui junta bonito, hein? Vai. Conta o que o senhor vai fazer. Tiro da orelha primeiro, ó. Essa vortinha da orelha, pra o bicho não ficar lá. Uhum. Aí depois desamarra aqui. Vai soltar eles aqui na frente? Vou. Vamos deixar de ser boi carreira e vamos voltar a ser boi agora, os bichos, velho. Que raça que eles são? Gil. Os dois são Gil? São. Aquele Gil que é bom pra leite? Ou é carne? É pra leite. O cara que eu comprei lá, tem umas irmã dele que deram boa pra leite. Por isso que eles são mansos, porque o Gil é muito mansos, né? É. O Gil, ele tem a cara de mal, né? Ele tem uma cara de... Tem uma cara meio brava, mas não é, né? Aham. Ó, daí eu seguro aqui, ó, eles, pra mim, desabrochar. Isso aqui é uma brocha de couro, mas ninguém sabe o que é isso, né? Hummm. Desengata a corrente. Uhum. Ó. Desabrochou. Um. É um tento que vai por baixo do pescoço, né? Do boi, ó. Eu seguro como eles são mansos, lá depois eu descarro. Aí eu posso cortar, né? Ah, tá. Pra eles não acostumar a sair, ó. Ah, pros bichos não ficar bardô. Agora ele sabe, né? Por isso que ele tá... Soltou um. Soltou outro. Beleza, show de bola. Ó, pessoal, isso aqui é couro cru, né? É um... Como é que é o nome que o senhor falou? Brocha. Brocha. É que passa por baixo. É um nome meio esquisito isso aqui, né? Mas é o nome? É o nome certo. Brocha, que vai por baixo. Ó, aqui vai. Aham. Daí se ficar frouxa, eu boto no outro pique. Ah, tá. Se fica, né? Tipo, se o bicho vai crescendo, você vai sortando. Isso aí é a segurança, na verdade. É. É o boi ficar preso por causa disso. Beleza. Ó a égua do homem, ó a crioula. Mas o pelo é uma lontra, como se diz, né? Tá bonita a égua, Brito. Abre aqui, vê. Olha fora. Deixa eu sair. Essa é a égua do torneio. Do meu. Mais mansa do vidro, ó. Ó. Olha só. Ó. Foi o senhor que tomou? Não, acho que eu comprei lá em Brusque, da cabanha IB. Ah, ela tem marca tudo, né? Tem. O que que vale um cavalo crioulo com marca tudo, né? Ah, mas tem que valer um 10 conto, né? Se não, não adianta vender. Ah, sim. Essa aqui tem umas crianças liqueando que não tem perigo dele. Olha só, gente. Bem mansinha, ó. Ó, ó. Ferrado. O senhor que ferra? Não, tem o rapaz que ferra pra mim. Ah, tá ferrado. É difícil ficar mal com ele. Difícil, difícil, difícil. E ela é nova, né? Tem 10 anos. 10 anos. É uma égua feita, né? Digamos, né? Pois é, nós estamos terminando. Queria que o senhor ficasse mais aqui por causa da luz. Isso, show de bola. Aqui tá ótimo. Escute seu Moto Kills. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem pras pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que as pessoas assistissem e gostassem. Tem pessoas, às vezes, que não... Essa lida que a gente faz, às vezes, não entende muito como é que é dos mais novos, né? Mas é bom assistir pra entender como é que é no campo, assim, no sítio, que é meio diferente que da cidade um pouco, né? Porco e galinha, cavalo, boi e carreiro. E um abração pra todo mundo aí, pro rapaz que me filmou aqui, que me... Rapaz, mundo de gente boa. Obrigado, agradeço. E pra todo o pessoal que assistiu aí, um abração pra todos. Tá bom. Eu agradeço o senhor, viu, por deixar nós filmar aí. Isso aqui, pra nós, aqui do canal, até é um resgate, né? A gente relembrando o sistema antigo, né? Como é que os antigos... O senhor falou que um município de oito, dez mil habitantes só tem duas, três juntas, né? É. Antigamente, meu vizinho tinha seis juntas ali, uns que moravam embaixo. Pois é. Tinha bastante filhos dele, né? Cada um tinha um. É, e os boi eram trabalhados, né? E tinha serviço naquele tempo. Hoje, mais trator e coisa só pra... Algum serviço domar pra ficar em rodacado, fazer alguma coisinha pouca, né? Mas serve, né? Serve bastante. Isso é uma coisa que serve, né? Serve bastante. Tá bom. Eu agradeço o senhor mais uma vez, que Deus ajude o senhor. Que dê bastante saúde, daqui a pouco pra nós vir filmá-lo, tá junto aí, né? Filma-lo, ano que vem é outro, vamos ver se nós filmamos. É, não, pode convidar que nós venha, porque temos que prestigiar esse serviço do homem do campo. Isso. Muito obrigado. Um abração, viu? Obrigado, valeu. Então, o pessoal aqui do canal, peço pra você... Olha que lugar bonito que é aqui. Pessoal do canal, quero que você aí deixe um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Dá mais uma aproveitada nesse lugar aqui. Tem uns porquinhos lá, coisa mais linda do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.